Bom, e o nosso bate-papo de hoje, a nossa entrevista é com a Sabrina Branco, ela que é vice-presidente global de sustentabilidade da Paper Excellence. Nesta semana, inclusive, aconteceu um evento grande do Grupo RCN de Comunicação em Campo Grande, abordando justamente essa questão da sustentabilidade. É um tema atual e muito importante e é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora com a Sabrina, para saber como que está essa questão por parte da Paper Excellence. Sabrina, primeiro eu quero te agradecer, obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vinda. Obrigada, Ana, nós que agradecemos e eu aproveito para parabenizar o evento promovido pela RCN, porque foi maravilhoso, nós participamos e o conteúdo foi de altíssima qualidade, os palestrantes, nós realmente entendemos que veio para agregar valor. E falando um pouquinho da Paper, e como a Paper tem visto a questão da sustentabilidade, nós estamos num momento muito importante para o Grupo, estamos integrando as empresas do Grupo na América do Norte e junto com isso, começamos agora a fazer um projeto para definir nossa estratégia de sustentabilidade global, que vai nortear aí todas as nossas ações nos próximos anos. Então, como vocês já noticiaram aqui, a gente teve vários prêmios esse ano nas empresas do Grupo, prêmios na área de diversidade e inclusão, de inovação tecnológica, de inovação para a descarbonização, que foi um prêmio muito importante que a gente ganhou no Canadá. Ganhamos também um prêmio de inovação por conta de um filamento de celulose que nós desenvolvemos, que vai substituir o filme plástico, como por exemplo, em embalagens. Então, é um produto bem inovador e muito voltado para a sustentabilidade, principalmente na substituição do plástico, que é um problema global. E fora isso, nós estamos desenvolvendo uma série de iniciativas, tivemos premiação na área de diversidade e equidade e inclusão também, recente, na Resolute, que é uma das empresas do Grupo. E agora, com essa definição da estratégia nova, global, que vai nortear o Grupo, a boa notícia, a melhor notícia é que ela vai ser feita de uma maneira totalmente participativa. Nós vamos consultar nossos colaboradores, nossos clientes, o governo, todos os governos onde nós atuamos. Nós vamos consultar ONGs, a sociedade como um todo. A ideia é criar junto essa estratégia que vai dar aí uma diretriz para os nossos próximos anos. E a Eldorado Brasil, que está em Três Lagoas, ela vai fazer parte também desse plano global? Então, infelizmente, ainda nós estamos naquele mesmo litígio desde 2017. Nós já tivemos muitas boas notícias nesses anos, nós vencemos em todas as instâncias até agora, tanto na parte judicial quanto na arbitragem. Nós estamos bem confiantes, mas enquanto não se resolve, a gente não consegue ter acesso, as pessoas engajar, as pessoas da Eldorado nas nossas iniciativas. Então, nem nesse projeto grande de integração das empresas, nem na estratégia de sustentabilidade, infelizmente, nesse momento, a gente não consegue incluir. Mas qual é a perspectiva de vocês para assumir da paper, para assumir a Eldorado Brasil, o controle da empresa aqui de Três Lagoas da indústria? Então, cada vez a gente vê como mais próximo, esse momento que é tão esperado. A gente acredita que agora falta pouco para a gente conseguir assumir. E espero que a gente consiga rápido, para que eles possam se inserir nesse processo tão bacana que a gente está vivendo agora, porque isso traz oportunidades para todo mundo. Eles deixam de ser uma empresa nacional, passam a ser uma multinacional, uma empresa com presença global, com oportunidades também ao redor do mundo. Eu acho que isso pode ser bem bacana para todo mundo. Com certeza. E além da Eldorado, a Paper também adquiriu outros empreendimentos importantes, né, Sabrina? Sim. Esse ano, nós concluímos a aquisição da Resolute, que é uma empresa bem robusta, uma empresa grande no Canadá, também com presença nos Estados Unidos. Eles também trouxeram outros produtos para o nosso leque de produtos. A gente tinha papel, celulose, embalagem. Agora, a gente também tem tixo e tem produtos de madeira, que são produzidos pela Resolute. Ele é um grande produtor florestal, é o maior detentor de certificado FSC do mundo. Então, é uma empresa que veio agregar bastante. E antes disso, a gente tinha adquirido a Dontar, que é uma empresa mais que centenária nos Estados Unidos, também com operações no Canadá, e tem mais de 6 mil colaboradores. A Dontar há dois anos nós adquirimos, eles já estão bem integrados com a gente, mas agora nós estamos realmente formalizando essa integração. E o mais interessante é que a Resolute, como nós adquirimos esse ano, eles tinham dois anos para atuarem de forma independente, e eles não quiseram. Eles quiseram já fazer parte dessa integração e já somar o grupo Paper Excellence. Na verdade, o grupo Paper é muito grande, né, Sabrina? É até importante, porque como a Eldorado está em Três Lagos, às vezes as pessoas não têm a dimensão muito desse grupo. Mas é um grupo muito forte, é um grupo bem consistente, bem robusto, bem idôneo também, né? Sim, com certeza. E é um grupo que hoje está com 21 mil colaboradores, mas que, como eu te falei, tem empresas que vêm com uma bagagem muito grande. A Dontar tem mais de 170 anos. A Resolute também. Então, assim, são empresas que já são conhecidas no mercado norte-americano, são empresas respeitadas, que construíram uma boa reputação ao longo do tempo, e agora estão integrando o mesmo grupo. A gente também tem operações na França, que são antigas, tem as operações do Canadá, que foi onde a Paper começou a sua atuação, e, com fé em Deus, brevemente a gente vai ter as operações no Brasil também com a Eldorado. Pois é. E aí, falando sobre essa questão da sustentabilidade, não tem como as empresas fugirem desse tema hoje. As empresas precisam continuar produzindo, mas não podem esquecer essa questão da sustentabilidade, sustentabilidade e o grupo Paper tem um papel importante nesse sentido. Está ciente desse tema, né? Sim, tanto que a sustentabilidade, ela está ganhando cada vez mais espaço e importância dentro do grupo. Nesse processo de integração, a sustentabilidade vai ter um lugar especial, na verdade. Então, o que a Paper decidiu? Foi criado um board diretor global. Então, o CEO da Paper do Brasil, que é o Cláudio Cotrim, ele faz parte desse board global, ele participa de toda a tomada de decisões do grupo. E, abaixo desse board, vai ter os CEOs de cada empresa e um centro corporativo que vai dar suporte a todas as empresas no mundo, né? Que a Paper já tem ou que vier adquirir no futuro. Nesse centro corporativo, vai ter a área de sustentabilidade global, dando suporte a todas as unidades. Então, junto com essa estratégia que nós vamos desenvolver agora, assim que ela for definida, nós vamos ter uma política global de sustentabilidade para o grupo e cada empresa vai definir um plano de ação para ajudar a sustentar essa estratégia e essa política. Por que cada empresa vai ter um? Porque cada empresa está num país diferente, com leis diferentes, com culturas diferentes e o grupo quer respeitar tudo isso. Então, cada um vai ter a liberdade de construir o seu plano de ação. Mas com diretrizes globais, a gente vai ter as metas globais que a gente espera atingir em termos de contribuição para a questão climática, de redução de uso de recursos naturais, de preservação de biodiversidade, diversidade, equidade e inclusão. Então, nós vamos ter as nossas metas globais e cada empresa vai ajudar a gente a alcançar essas metas globais. Só que elas vão definir seus próprios projetos e vão ter essa autonomia, vão ter também seus conselhos e comitês de sustentabilidade de cada empresa e um comitê geral para estar dando para o board as principais informações para que eles possam tomar decisões. Mas realmente o grupo acredita que sem a sustentabilidade a gente não vai para lugar nenhum. Todo o investimento que está sendo feito está olhando também para questões de sustentabilidade. Isso é bacana que nos dá mais empolgação também de fazer o trabalho. Não tem como fugir a regra, né? Mas, Sabrina, e para o próximo ano? Qual que é a perspectiva, o planejamento de vocês para 2024? Então, provavelmente, mais ou menos em abril, nós vamos estar com essa estratégia já definida. São basicamente seis, sete meses para a gente fazer todo esse processo de consulta, de benchmarking, de definição dos planos de ação. E aí nós provavelmente vamos conseguir assumir compromissos globais, porque o grupo também é muito cuidadoso no sentido de ir passo a passo. Ele não divulga nada que ele não tenha certeza que possa cumprir. Então, por exemplo, a gente recebeu uma demanda recente do governo da França, perguntando quais eram nossos compromissos globais. E a gente explicou como está sendo a nossa construção dessa estratégia. E não anunciamos nenhum compromisso. Então, primeiro, nós vamos fazer com cuidado tudo isso. Quando a gente tiver certeza do que a gente consegue alcançar, aí nós vamos assumir compromissos globais. Então, o ano que vem vai ser um ano interessante, com essas empresas integradas, já sabendo como que é a nova estrutura, a nova estratégia, vai ter muita boa notícia aí para o próximo ano, com certeza. Que maravilha. E a gente fica aguardando por essas notícias. Sabrina, eu quero agradecer a sua presença, deixar sempre o espaço aberto para a Paper, que é a parceira do grupo. A gente espera que essa situação envolvendo a Eldorado se resolva o quanto antes, porque a gente sabe que o município, enfim, o país, vai ganhar com isso, o nosso estado, Mato Grosso do Sul, até por conta de investimentos que já foram anunciados, quando se resolver toda essa questão que está na justiça, né, Sabrina? Com certeza. Eu que te agradeço, agradeço mais uma vez ao Grupo RCN. E contem com a gente sempre também, para que a gente possa desenvolver várias ações bacanas aí, para a sustentabilidade de todos, né, do planeta. Não só da empresa, das pessoas, mas do planeta. Obrigada, Sabrina. Hoje a gente conversou com a Sabrina de Branco, ela que é vice-presidente global de sustentabilidade do Grupo Paper Excellence. Nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações.